Eu andava perdido, procurando uma direção O vício me fez prisioneiro e me deixou no chão Já não mais acreditava que a minha vida tinha solução Somente tristeza e angústia habitava meu coração Quando eu pensava não vou conseguir, eu imaginava que era o meu fim Me esperando pronto pela minha morte, recebi um toque que mudou A minha sorte O toque do Espírito Santo me levantou do chão Foi como uma flecha afiada, transpassou meu coração Impactou a minha vida e me transformou Foi amor Me apaixonei E hoje sou mais que vencedor Eu andava perdido, procurando uma direção O vício me fez prisioneiro e me deixou no chão Já não mais acreditava que a minha vida tinha solução Somente tristeza e angústia habitava meu coração Quando eu pensava não vou conseguir, eu imaginava que era o meu fim Esperando pronto pela minha morte, recebi um toque que mudou a minha sorte Foi como uma flecha afiada, transpassou meu coração Foi como uma flecha afiada, transpassou meu coração Hoje sou mais que vencedor Com o Espírito Santo recebi minha redenção Hoje vivo feliz, Deus me acendeu sua mão Tudo mudou em minha vida quando abri meu coração E com Deus no céu E com Deus no céu eu vou morar O toque do Espírito Santo me levantou do chão Foi como uma flecha afiada, transpassou meu coração Impactou a minha vida e me transformou Foi amor, me apaixonei E hoje sou mais que vencedor Hoje eu sou o vencedor Conselmo E com Deus no céu E com Deus no céu Em subs ceasedo